Quando tu tá de bobeira, o que é que tu curte fazer, cara? Eu faço macenaria. Tô vendo essa mesa aqui, ó. Verdade, tava falando antes aí. Eu faço macenaria. Eu gosto. Eu mexo muito com madeira. Agora eu tô aprendendo a fazer, a desenhar as coisas que eu vou fazer. Que é uma coisa que você... No começo eu pegava e ficava olhando e falava, vou fazer alguma coisa, né? Agora não. Agora eu já tô na... Ó, pô. O cara trouxe... Tem uma faminha aqui, com todo respeito, se me permitem. Vai forte, irmão. Caralho, do nada. Que pira, né, cara? Porra, cara, o que que é? Tinha um cara me falando antes aqui do... Ah! Porra, me contaram aqui que tu teve uma... Teve uma parada que tu foi apostar nos cavalos com uns amigos aí, ganharam um dinheiro e viveram uma vida de 50 cent. Caralho, tá sabendo, hein, mano? Me mandaram, me mandaram. Isso eu devo ter contado. Cara, mas isso aconteceu, cara. Como é que foi essa parada, cara? Isso aí era o seguinte. Nós estudávamos lá no Rio, tinha um... Nossa turminha lá. E o Jóquen, Jóquen Clube, mesmo que você... Se você for sócio do Jóquen Clube lá de Campo Grande, você tem a carteirinha de sócio do Jóquen Clube de lá, você entra no Jóquen Clube do Rio, que eles têm um... Interessante. Não sabia. Só que o Jóquen Clube aqui de São Paulo e o do Rio é... Então, eu era de lá, falei, cara, vamos fazer bastante carteirinha do de lá, que não paga nada, o Jóquen Clube é pequenininho. E aí a gente vem no Jóquen, que é, pô, na terça-feira à noite, traz a namoradinha que impressiona. Você fala, pô, vamos no Jóquen. É um, né? Com a carteirinha de lá. E tem a parceria, o cara manda entrar. E a gente era estudante, mas ia lá com as namoradinhas e tal. E tinha um amigo meu que ele era... O Arthur, ele era... Ele ficava no jornal, falava, ó, o Pangaré tá rindo, não pára o sete. Aquela coisa assim. Foi muito bem no aceto, fez 42 segundos na grama. Ele era todo montado nos jogos. E eu chegava lá, não entendia nada daquilo. Falava, Arthur, é o seguinte, vamos dizer, dinheiro de hoje, ó, nós só vamos gastar assim, não dá pra gastar mais o quê? Cinquentão aí, pra... Não vamos estressar. Depois a gente toma um chopp ali e tal. E eu ia no palpite dele. E ele tinha tudo relacionado e era difícil ganhar. Difícil ganhar. Aí um dia ganhava alguma coisinha e tal. Um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, mas vem cá. A gente aposta no páreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, são oito páreos na noite, vai dando sono, né? Vamos escolher um páreo só e apostar só naquele. Porque a chance, ganhar ou perder, em vez da gente ficar sofrendo a prazo, a gente sofre agudo e... E vai embora. E vai embora. Eu não era muito ligado naquela coisa de cavalo. Aí tá, foi. Aí ele falou, cara, se a gente jogar pra acertar o palpite de quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto, é a quadrifeta. No páreo grande, você tem isso daí. Que é o que mais paga. Eu falei, o que mais paga? Se você acertar a ordem do cavalo, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Num páreo grande. Eu falei, pô, então vamos concentrar nessa. Vamos, vamos... Quebra sua cabeça nessa daí. E o nosso combinado, quando era na vaca magra, era assim, só pode gastar cinquentão. E agora, se ganhar algum dinheiro, não pode querer pôr na poupança. Você tem que gastar o dinheiro. Gastamos cinquenta, ganhou setenta, repõe os... Vintão, temos que tomar de chope. Essa era a lógica. Cara, fomos uma vez. Um belo dia, meu amigo, o pangaré sorriu pra mim. E nós fechamos primeira, segunda, terceira e quarto. Uma quadrifeta. Pagou cento e quarenta e sete pra cada um apostado. Puta que pariu, maria tiro pra caralho, maluco. Cara, e era a minha parte e a parte dele. E lá, o cara te entrega o prêmio, vai contando dinheiro e vai te pagando. Nós com... E naquela época, muita inflação, era um bolão de dinheiro, assim. Tu tinha quantos anos? Falei, cara, como é que não vamos sair daqui? Sabe, todo mundo olhando, assim. Aí eu... Eu tinha vinte e um, vinte anos. Saímos de lá. Falei, cara, vamos pra casa contar o dinheiro. Um bando de dinheiro na mesa. E agora? E agora, José? Vamos fazer o quê, pô? Vamos gastar esse dinheiro, pô. Daqui a uma semana nós temos que voltar lá sem esse dinheiro, a nossa meta. Quanto que era, mais ou menos? Cara, eu lembro que... Cara, cento e quarenta e sete vezes. Eu devia ser cinquenta. É. Era cinquenta que vocês tinham apostado? É, eu tô dando um número, assim, pra vocês saberem, que não era uma grandeza. Não era uma coisa que a gente tava botando dinheiro grande. Era uma coisa assim, juntava, você botar cem e ganhar cento e quarenta e sete vezes e meio, você vai ganhar catorze. Então, era uma coisa, proporcionalmente, era uma coisa grande. Mas era assim, se o meu pai me mandava um dinheiro pra pagar a faculdade, pagar o IPTU, pagar comida, essas coisas, eu ganhei duas vezes o que ele me mandava. E o outro cara também. E o nosso sonho, cara, era frequentar um pouco o... A autossuicidade. É. E tinha uma boate que ela... Ah, tu foi num puteiro sinistro. Não, não. Tinha uma boate que era o objeto de desejo, chamava Hipopótamos. Ela era na Zona Sul, ela tinha um disco, cara, que todo mundo tinha que comprar aquele disco. Se você não tivesse aquele disco pra tocar nas festas, você não... Cara, eu vou te falar assim, que... Você era um perdido. Eu já ouvi pessoas falando sobre essa Hipopótamos. É, ela teve... Era a Ricardo Amaral, ela teve o seu ápice nos anos... Nos anos 80, né? Só que você não entrava comprando ingresso, você tinha que ser sócio. Entendi. Era um... Então, mesmo que você quisesse chegar lá na porta e entrar, você não entrava, você tinha que ser sócio pra poder entrar. Eu falei pro meu... Falei, cara, vamos comprar um título pra ser sócio, pra gente entrar, nesse negócio. Só ia... Só ia atriz. De vez em quando a gente ia ali, do lado tinha um barzinho, a gente ficava olhando, passava assim, Maite Proença, a gente falava, cara, só... É, Frank Sinatra, vinham esses artistas e iam lá. Caralho. Era, pô, era um troço high style, né? Aí conseguimos, fomos lá e conseguimos comprar o título. Falamos, cara, agora nós precisamos... Usufruir. Usufruir disso daí. E fomos, sexta-feira, fomos lá. Chegamos lá, o cara falou, não, não basta ter o título. Aqui não entra homem desacompanhado. E ela... Eu e o meu amigo, pô, falei, cara, eu não vou ficar com esse título na mão, eu preciso entrar dentro disso aí desesperadamente. Falei, vamos ali pro bar ali na esquina. Então, vamos ver se a gente... Se a gente achar alguém... você tem uma boa... Uma boa proposta, né? Proposta irrecusável, né? Aí, pô, foi daqui, tinha lá umas meninas lá, eu cheguei e falei, vem cá, topa... Quer entrar aí? Eu tô com o título. A menina falou, pô, eu não tô com roupa pra essa boate. Falei, não. Falei, ninguém vai te olhar. Fica tranquila. E entramos. Aí, o porteiro, primeira vez que eu tava indo com aquele título, ele tava com uma má vontade comigo. peguei a menina e falei, a minha tá aqui, a dele tá ali entrando. Cara, cheguei naquele salão, falei, cara, cheguei, cara, graças ao pangaré do Pário 7. Que sucesso, meu amor, chegamos. Aí, chegamos lá dentro, estamos lá. Pô, tem mais? Ficou que tinha acabado. Não, tamo ali, naquele negócio. E toca a música, toca... Eu tava do lado da pista, assim, entra pra dançar um grupo de modelos e a Luísa Brunet era a modelo mais famosa do Brasil disparado na frente da segunda. E a Luísa Brunet é lá de Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha do interior. E eu vi aquilo, chamei a menina, tava comigo, falei, vamos dançar? E fui chegando perto da... Da Luísa. Da Luísa, assim, pra ver se... Aí, com o copo na mão, assim, na hora que deu aquela baixada na música, que ia entrar outra, ela tava assim, eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Falei, você é de... Mato Grosso do Sul, né? Eu sou de Campo Grande. Ela pegou, fez assim, zoom. Vazou, né? Só foi embora, foda-se. E eu olhei, e a menina que tinha entrado comigo foi embora também, porque ela ficou irritada, porque eu tinha ido falar. Claro. Eu perdi tudo. Perdi a perspectiva da Luísa, perdi a menina, fiquei com o copo na mão. Mas ficou com o título do hipopótamo, tu conseguiu. Anos depois, eu falei pra Luísa, encontrei com ela, ela falou, ah, não lembrei, ela é fantástica. Mas, eu me lembro dessa, foi tudo nessa semana, foi um festival, fui na cadeira amarela do Maracanã, foi um festival, foi uma beleza, foi uma semana, assim, de rei, sabe aquele tênis que você gosta, aquele casaco bacana que você queria, uma blusa, um negócio, que você, cara, foi tudo, som, foi tudo, foi tudo, foi, cheguei na terça-feira de volta no Jockey, nós não tínhamos nada do prêmio. Tava encerrado o assunto e nunca mais ganhamos nada, também, larguei, mal detesto apostar em jogo. Mas foi uma quadra, cara. Caralho, cara, que cagada, absurda isso daí.